Você tem aí? Tem droga? O que está acontecendo aqui? Você é da onde, irmão? É, irmãozão Esse aí tem culpa Levanta, levanta Levanta, levanta, rapaz Levanta, levanta Dá uma colinhada nele Levanta Você acha que você está com arma? Você é o bichão? Você acha que você é o bichão? Você acha que você é o bichão Venha com leva Você acha que você é o bichão? Ei, ei Você acha que você é o bichão? Pega ele! Saka ele! Vai, baelilão Pega ele Da dele, baelilão Da ele Dá um bachão n紹. Dá um bachão n winners Dá um bachão ndoes Boa!